Marcos de Jesus dos Santos Maciel, de apenas 7 anos, sofreu queimaduras de 1º e 2º graus. Ele segue hospitalizado no Hospital Evangelico em Curitiba, acompanhado do pai, onde passa por várias cirurgias. A mãe em parto branco cuida dos outros filhos, entre eles um bebê de 5 meses e recebe as notícias do marido com ansiedade. Ela explica como foi o acidente com a panela de pressão. Ele estava brincando aqui no chão, e meu marido foi tirar a água da panela de pressão para levar na pia, e tropeçou no brinquedinho e caiu com a panela por cima do Marcos, e ele teve queimadura de 1º e 2º, estava o corpo quase todo queimado. Agora a família pede ajuda para se manter em Curitiba, e para se manter aqui, já que o casal trabalhava como autônomo. Quarta-feira que aconteceu, né, tudo isso, e hoje de tarde ele vai fazer uma cirurgia. Daí meu marido está lá e ele foi sem carteira, foi sem... Precisa, né, de uma ajuda, às vezes precisa de um dinheirinho para comprar as coisas lá, e eu não sei quanto tempo que ele vai ficar lá também, né, meu marido. Meu marido trabalha com jardinagem, carpe, roça, e eu também trabalhava com ele, só que como eu tenho minha nenê pequena, que tem 5 meses, agora eu não estou podendo trabalhar, né, agora eu estou só com casa, né, cuidando dela. Daí eu gostaria de pedir se alguém pode me ajudar, porque agora ele que trabalha, que sustenta a casa, está lá agora, lá. E eu estou aqui cuidando da minha filha, cuidando do meu filho, e se alguém puder me ajudar, né. Para quem quer conhecer melhor a história, a família mora no bairro Santa Fé, na Rua Celeste, Mocelim, Casa 709. O telefone de contato é o 46991248252. Os interessados em fazer alguma doação podem entrar em contato diretamente com a família, para saber qual é a maior necessidade no momento.